Agora, se tem um tipo de morte que a gente pode evitar completamente é de crianças nos carros. A cadeirinha para carregar as crianças já é um equipamento obrigatório há muito, muito tempo. Mas, infelizmente, alguns pais ainda acham que são mais espertos se passarem por cima da lei. É claro que eles vão ser mutados, caso eles sejam flagrados, transportando as crianças sem o equipamento no carro. Mas mais do que tomar multas e pontos na carteira, os pais devem mesmo é se preocupar com a vida dos bens mais preciosos que qualquer um pode ter quando tem filhos. As crianças, os próprios filhos. A gente vai contar isso para você agora. Põe no ar. Eles podem até chorar, fazer birra, se contorcer para sair da cadeirinha. Inocentes ainda não entendem a importância desse equipamento. Ah, mas os pais sim, ou pelo menos deveriam. Há 10 anos, a cadeirinha se tornou obrigatória para crianças de 0 a 12 anos. E essencial para garantir a segurança dos pequenos, seja em um rápido passeio ou naquela viagem de férias em família. 70% das mortes podem ser evitadas com o uso do dispositivo de retenção adequado para a idade da criança. Com segurança, a gente nunca pode ter exceção. Então, não pode falar que é só para ir ali, só por um minutinho. Tem que ser sempre aquela rotina. A criança vai entendendo. Claro, o pai e a mãe têm o seu jeito de conversar com a criança, de explicar. E fazer a melhor forma com que ele aceite. E mesmo, às vezes, quando ele não aceite, você tem que fazer valer ali a importância que é a segurança do seu filho. Mas, infelizmente, alguns pais só percebem a importância da cadeirinha quando se envolvem em acidentes. Sem o item de segurança, muitas são as crianças que sofrem sérias lesões e têm a viagem interrompida por tragédias. As imagens são reais. O motorista segue pela 116, perde o controle da direção, sai da pista, se choca contra o barranco e capota. Um bebê de 11 meses é ejetado do bebê conforto para fora do carro e socorrido em estado grave. Neste caso, a criança sobreviveu. Mas, infelizmente, nem todas têm a mesma sorte. Segundo estudos, os acidentes de trânsito são a principal causa de mortes entre crianças até 14 anos de idade. Muitas delas por falta da cadeirinha ou pela forma incorreta como o equipamento é fixado. Mesmo hoje em dia, com toda a informação, o que a gente vê é que ainda tem muitas famílias que acreditam que o lugar mais seguro para a criança é o colo. E isso é muito errado, é muito perigoso. A chance da criança ser projetada em qualquer colisão, até numa velocidade baixa, e se machucar muito, é muito grande. Desde que nasceu, o pequeno Igor foi acostumado a viajar assim, bem protegido. Primeiro foi no bebê conforto. Hoje, com pouco mais de dois anos, já vai direto para a cadeirinha do carro. Foi uma preocupação desde que eu engravidei, comprar uma cadeirinha correta, beber conforto certinho para levá-lo desde saída da maternidade, em todos os momentos. Até porque, como eu ando muito sozinha com ele, eu acho importante a gente ter essa segurança certinho, colocá-lo, porque acho que com a mãe a gente tem que prezar, né, pela segurança tanto da gente quanto da nossa família. Com apenas um aninho, o Matheus parece não ter se habituado muito a viajar em seu assento especial no carro, não. Prefere, claro, o colo da mamãe. Mas Jussara não dá mole, não. Sabe que o choro é passageiro e que o uso da cadeirinha deve garantir o sorriso do filhote e da família toda, que sempre vai andar em segurança. Nem sempre ele gosta, mas a gente faz o possível, né, tem que ir distraindo, brincando, falando, conversando com ele, que aí dá certo. Não é questão de gostar ou não, é questão de segurança, né? Questão de segurança. O Matheus está adequado, a cadeira está adequada. Sim, a partir de um ano de idade, a criança já vai para esse dispositivo que se chama cadeirinha, virado no cinto do movimento do veículo. Os pais têm que acompanhar também a determinação do aplicante, com relação ao peso e altura. O caminhão está bem sempre bem preso no veículo e o cinto bem colocado, né, na criança. Agora, sim, ele está tentando sair, mas está bem colocado o cinto dele. Vamos passear, vamos passear! Mas, infelizmente, nem todos os pais pensam assim e acabam colocando em risco a vida dos pequenos. Só no ano passado, 17 crianças menores de 12 anos perderam a vida em rodovias federais. Dessas, três estavam sem o equipamento de segurança e outras quatro faziam uso incorreto da cadeirinha. Uma negligência dos pais que custou a vida dos próprios filhos. Só este ano, foram mais de 1.200 infrações registradas pela PRF, tudo por conta da falta do equipamento ou mau uso dele. O item adequado faz toda a diferença na hora de garantir mais segurança aos pequenos. Até um ano de idade, a criança teria que ser transportada num equipamento chamado EB Conforto, ou na cadeirinha conversível, que eles falam que pode ser usado de duas maneiras. Ela é posicionada contra o movimento do veículo, né, então a criança de costas. A partir de um ano, já na cadeirinha mesmo, que é o dispositivo adequado, ela é posicionada na direção do movimento do veículo. E isso até quatro anos de idade. A partir de quatro anos de idade, a criança tem que usar um equipamento que se chama assento elevado, que é pra poder usar o cinto de segurança do próprio veículo. Além de mais segurança, o equipamento assegura também momentos assim, de muita alegria, vividos em família. Seja qual for o momento, o passeio ou naquela boa viagem de férias.